Tô fazendo amor Com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre seu O que o corpo faz A alma perdoa Quanta solidão Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Eu vou fazer o que for E com toda emoção A verdade que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que a moça se mede Depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no seu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu sou Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Fica dentro do meu peito Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Você é claro, Zailton O cara do forró Produção Alex Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou Ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só pede Pro tempo correr Já não sei quem amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o amor só se mete Depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo E fica dentro do meu peito E fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Você que eu amo E quando o desejo vem Eu amo de verdade Eu amo de verdade Eu amo de verdade Eu amo de verdade